A sétima edição da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aconteceu no plenário da Câmara. O evento contou com a participação dos representantes do setor de educação, da área de saúde e também do sistema de garantia de proteção, como da assistência social e conselho tutelar. O tema deste ano foi Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências. Hoje serão divididos cinco grupos, cada um com um eixo temático específico. Cada grupo vai fazer propostas, tanto para nível municipal, estadual e federal, de políticas públicas, de ações que podem ser voltadas à criança e ao adolescente. Então, a partir dessas propostas, os delegados eleitos aqui hoje vão levar essas propostas para a Conferência Estadual e também para a Conferência Nacional, para que virem realmente projetos de lei e políticas públicas que possam atender as crianças e os adolescentes. Nesta oportunidade, foi realizada também uma exposição sobre o trabalho infantil e as ações da rede de proteção existentes em Andradas, que estabelecem as garantias dos direitos das crianças e adolescentes. Na verdade, o trabalho infantil é um tema bem delicado de ser tratado. A gente vem fazendo campanhas intensivas sobre isso, para conscientizar a população do que é e o que não é o trabalho infantil. E dizer que a criança pode fazer coisas além de trabalhar. Ela pode estar na escola, ela pode brincar, praticar esportes, pode aprender outras línguas, informática, enfim. As crianças podem estar em outros locais que não, nas ruas e sem trabalhar também. Então, hoje aqui na conferência, a gente também vai ter uma pequena fala sobre o trabalho infantil, para a gente poder fechar esse ciclo de conscientização nesse ano de 2018 sobre o trabalho infantil. A mestre doutora em Educação relacionada aos direitos infantos-juvenis, Maria Aparecida Nery, foi convidada para palestrar aos presentes. O nosso papel hoje é fazer uma reflexão com as pessoas, os participantes. Alguns deles, com certeza, têm muita consciência sobre os direitos infantos-juvenis, mas também refletir sobre a importância da participação das pessoas e de olhar para o município sobre as políticas que ainda precisam ser melhoradas, dos problemas que precisam ser enfrentados, e estimular a participação do adolescente nesse processo, inclusive de participação no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Outro importante momento da conferência foi a apresentação do trabalho ganhador do terceiro lugar na etapa estadual do concurso MPT na Escola 2018, do projeto Escola Integral Vida Nova, coordenado pela professora Marcela Cavacini Selegato e orientado pela professora Marivalda Chiarato, com o tema A Vida de Maria José. No final da conferência, ocorreu a eleição dos delegados e a votação das propostas.